Música Começa hoje terça-feira a partir das 8 da noite aqui no estádio municipal Rerebanha a fase semifinal do maior campeonato de futebol do interior maranhense, o Codoense 2011 Secretário Galeia, qual a expectativa e os preparativos para o jogo envolvendo o Fabril Esporte Júnior logo mais a noite aqui no municipal, secretário? Com certeza uma expectativa muito grande, um campeonato 2011 muito bom, excelentes contratações pelos clubes os clubes que mais invertiram e que mais invertiram na sua equipe chegará a semifinal onde nós teremos hoje a partir das 8 horas Esporte Júnior e Fabril e na quinta-feira Nacional e Maestra dois grandes partidas, o torcedor que tem comparecido hoje comparecerá mais em massa ainda então a gente fica muito feliz com isso, agradece muito a Deus por mais um campeonato sendo concretizado pelo apoio do prefeito Zito Rolim a esse campeonato de 2011, um campeonato muito caro mas ele apoiou de forma em geral e a gente fica muito feliz por isso Preço de ingresso aumentando de 3 para 5 reais? Com certeza, a gente esteve conversando com os clubes, isso foi comentado já desde o começo do campeonato que quando chegasse essa semifinal o preço seria acrescentado um pouco mais para 5 reais já que o ingresso é um dos mais baratos do Brasil, o ingresso em Codó, 3 reais e agora subindo a 5 mas o torcedor já está acostumado com o futebol, gosta de vir ao estádio com certeza será uma partida inesquecível hoje porque quem passar diretamente já vai para a final com o vencedor de quinta-feira, então o torcedor hoje comparecerá em massa a gente fica muito feliz porque ele tem comparecido em campo e hoje com certeza não será diferente Os ingressos estão à venda também? Os ingressos estão aí à venda nos postos de venda, na Trisdela, aqui no bairro São Francisco à tarde, no estádio, a partir da tarde, ali no centro, na Impacto em todos os pontos de venda que a gente tem costume de colocar, a gente tem colocado os ingressos a gente sabe que o torcedor geralmente gosta de deixar para comprar aqui em cima da hora mas se algum dos torcedores que gosta de comprar antecipado para não ficar na hora de entrar aqui e ficar esperando pode se dirigir a esses pontos de venda e comprar os seus ingressos e participar dessa grande festa hoje à noite aqui no estádio do Rede Banho que é a primeira partida da semifinal do campeonato com a doença de 2011 18h da noite, bola rolando aqui no estádio municipal Rede Banho, gigantão da rua Piauí primeira partida, semifinal, campeonato com a doença de futebol da presente temporada Esporte Júnior, uma das sensações da atual temporada contra o Fabrizão, um tricolor triculaspo do alto da fábrica certamente vamos ter muitas novidades no que diz respeito a atletas nesta partida importante TV Codó, campeonato caldoense 2011